eu eu vou me despedir vou me despedir de são paulo agora são que horas horas e vinte e sete a gente vai no rio nesse vídeo já pode dizer que a gente tá indo fazer no rio é tipo indo pro rio de janeiro mas esse vídeo é qual indo pro rio ah então a gente tá indo agora para o maracanã eu eu não vou não vou colocar toca já sou preto coloco mais tocam pensar que sou bandido sou grande fã do grana olha vou pedir já patrocina que grana todos os bebês me patrocinei só aqui por favor oi eu já senti todo o peso que tá levado e eu preciso cortar o cabelo gente vai me sentir já É um mendigo, é mesmo. Fizemos o show-out. Super pra falar com comida na boca. O senhor aqui, vem pra mim comer em condições de me deixar comer. Segundo ele, já estamos atrasados pra apanhar o Uber e depois ir pra... Onde é que nós vamos mesmo? Provinho, em Janeiro. Não. Maracanã? Daqui, vamos pra onde? Pra Rodoviária. Um pouquinho dentro aqui. Matabixar. E aqui tem muita coisa pra Matabixar. Chegou? Tá aqui já. Chegou. O que eu tenho a dizer é que eu acordei 5 horas da manhã. Você acabou de acordar. Obrigado, gente. Você levanta aqui fora pra gente. Tchau. Eu queria viver aqui no hotel. Mas, felizmente, meu Deus, vai levar pesado, né? Esse daqui mesmo que chegou? Tá frio. São Paulo. São Paulo faz frio, né? Vai comer esse também? Sim. Aham. Pode, pode, pode. Pode, pode. Caramba. Tá frio aqui. A pressa. Vamos fazer tudo a pressa aqui. É a vibe de São Paulo. Não, não. Nem a vibe de São Paulo nada. Sério, eu tô a sair de São Paulo. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que essa cidade é muito bonita. Sério. Não dá pra ser acostumado. Não dá pra ser acostumado. Não dá pra sair ver esses prédios aqui. Muito bonito. Eu acho que a gente tem… Agora é ir pra autocarro. Nesse caso, aqui dizem ônibus. Na paragem do autocarro aqui dizem rodoviária. Pra ir pro rio. Eu não sei que horas depois vamos chegar lá no Rio, porque aqui já estamos às 6 horas, vamos chegar lá às 7 horas. Música Meu pai, isso aqui é para tipo ônibus, parece tipo aeroporto, porto de ônibus. É quase isso, bem fixe. É bem estranho, eu ir no tipo, ahn, também o Brasil é um país desenvolvido, é, mas tá parecendo que eu tô no aeroporto, no aeroporto de autocarro. Olha só, bem grande aqui. É onde? Eu preciso trocar as passagens ainda, senta ali que eu tô roubando. Ah, é. Ele foi lá trocar as passagens, eu fui lá buscar as passagens, porque ele fez as contas pela internet. Eu sinceramente, eu gostaria de tipo, ahn, ficar mais tempo aqui em São Paulo. Eu tenho que ir no Rio com algumas coisas para fazer lá e também só ficar realmente um dia lá. Tens a ver aqui, aqui, eu tô da conta que se eu perder o meu passaporte, eu nunca vou mais sair do Brasil, eu nunca mais vou andar. Porque aqui, em todo sítio onde eu vou, tenho que pedir passaporte. Até em festa, tipo, pra entrar na festa, é preciso mostrar o teu documento. Chega aqui, é, pra ir fazer, pra ir buscar o teu documento, encontra bicha. É uma bicha bem grande. Eu, as passagens já estão aqui. Já isso mesmo tá acontecendo. Vamos sair de São Paulo, onde a vida tá boa, pra ir no Rio levar tiro. A gente tá brincando. A gente tá brincando. Custou 90 reais. Isso já é 100 reais. Dinheiro. Eu, na verdade aqui, estamos bem apressados em fazer as coisas. Por isso, se a filmagem não sai 100% boa, é porque eu tô apressado também. Não quero perder o autocarro. Olha, o autocarro é esse daqui. Eu só tô só se ele não puder ver pra ter que ver. Se ele não puder ver. Se ele não puder ver. Se eu não puder ver. Se eu não puder ver. Ah, vou dar. Ah, nós escolhemos o lugar? Meu, autocarro. Olha só. O autocarro é até bem grande. Pô, espaçoso. Aqui tem quarto de banho lá? Nem falar que eu tô impressionado. É pá, isso é quarto de banho? É, só não tem como tomar banho aí. Não, agora... É só vás. Eu não queria falar que eu tô impressionado. Agora eu tô impressionado. O que é autocarro? É ônibus. Mas o auto quer dizer o quê? Tem algum carro que não é um automóvel? Não. Então a palavra autocarro não faz sentido, porque todo carro é autocarro. É errado por... Todos os carros são autocarros. É errado por ser autocarro? Não, não é errado. É certo. Só que todos os carros são autocarros. Então não faz sentido. Tem ficha. Tem que ter ficha. Mas tem que ter ficha. O que é isso? Meu. Ah. É bem... Gostei até. Eu gostei. Tá, é. O que eu baixei aqui é mesmo pra fazer isso, né? É pra fazer isso. É, tem até... Só tá quente ainda. Tem até geladeira aqui. Falando que é para a dor. Eu ia ser quase 10 horas de viagem. Não sei. Tá passando pra chegar. 2 e meia, acho que a gente... Viagem vai ser de 10 horas, né? Então, bem-vindo ao Brasil. O ônibus era pra ter saído 7 e meia, saiu 8 e meia. A previsão no aplicativo Buser tava pra chegar 2 e meia da tarde, 14 e 30. E o motorista simplesmente falou que vai ter 10 horas de viagem. Eu acho que esse motorista tá maluco. Não é possível? Não, ele que tá maluco. Não. Ele aqui só nos leva pra fazer... Não, mas não tem nem como ele durar 10 horas de viagem. 10 horas é muita coisa. A gente vai parar de 10 horas que estamos a... A gente vai parar de 3. 3 horas. Não vai parar em todos aqueles lugares que ele falou que vai parar, não. Ah, você é patriarcado. Falei que era maluquice. Ah, não. Se você quiser processar... Ainda mais, por quê? Vai processar, se calhar. Não, não. Eu só quero ganhar dinheiro. Ahn... O que eu quero falar? Ahn... É verdade, vamos ter uma paragem pra comer. Então, quando a gente se prepara, pra comer, vou formar mais. Até que não dá pra formar tudo bem. Vou parecer muito legal. Já chegava o melhor que pra comer. E eu me deixei de fora. Eu vou te passar de chuchu. Para que é que serve? Quando a gente comprar aqui, a gente tem que pagar, não sei o que. Eu vou... Eu vou... Vai esperar. Eu já... É, 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 leva-se. Comida? Oi? Comida, leva-se. Não, eu vou comer, sentar ali. Ah, então vá. Tem que tirar prato pra comer. Tem que tirar prato pra comer, hein? Pra que salar. Tem um bom aspecto. Tem que servir por... Sem sério. O lima da Brasileira tá de parabéns, tá? Mas agora não supera. Ah, eu não sei. Nunca provei comida agora. Eu só quero treta nos comentários pra falarem. O quê? É mentira. Ah. Uma linguiça. Eu acho bem que eu pego mais um pedacinho pequenininho. Meu, aqui é... Aqui é a feira. Aqui é muito bom. Aqui, em vez de me recomendar boa bebida, não tá me recomendado? Eu falei suco. Pegar um suco pra gente almoçar. Eu peguei... Eu peguei o suco. Não, mas eu nunca provei nenhum aqui. Eu tenho que fazer um vídeo tipo provando... Tem, tem. ... refrigerantes no Brasil. Tem. Já já vai continuar. Parar muito pra comer. Olha, desde que eu cheguei aqui... Tudo o que ele tá comendo, ele tá comendo. É sério. É sério. Ó. O maracanã é muito bonito. É. Oi, esse camarada aqui... Já terminamos de comer. Acho que é pra... Pagar. É estranho eu falar que é pra pagar, porque eu não entendo como é que funciona. Normalmente, como é que funciona isso, mano. Eu quero... Não, eu quero... Não, não. É obrigatório parar aqui. Eu acho que... Não, obrigatório não é. Mas acho que a loja tem parceria com o quê? Aham. Com as... Como é que se chama isso? A agência de... Sim, a agência de... Sim, sim. Porra. Bem caro. Os dois lanches deram... Nem lanche. As duas comidas deram... Ah... 69 reais. É muito dinheiro. Eu nunca andei tão... Assim tão atuando na minha vida. Do nada me acordou. Já chega. Já saí. Tô no meu da estrada. Espera do suposto amigo dele que não tá aqui. E só virar depois de nos roubarem tudo que temos aqui. Tô com sono. Ó, se me roubarem eu vou falar. Olha, leva sono. Tô com preguiça de correr. Não, leva o passaporte. Só não leva o passaporte. Lá em São Paulo tava... Essa hora assim já tá... Tá começando a... Tá aqui a friar. Aqui tá calor. E eu tô vim com casaco mesmo. Olha, é assim. Nós estamos nesse... Nós estamos nesse local aqui. Porque segundo... Era pra nós estar naquele outro lado. Segundo a polícia. Nós não podemos estar naquele outro lado. Porque tem a torcida organizada do Fluminense. E se nós ir pra lá. Vamos lhe bater se ir pra lá sim. É isso que... É isso, né? Ah, tem a chance de acontecer. Então, nós não podemos ir daquele outro lado. Tô com medo. Interessante, velho. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô a sentir medo de estar aqui nesse meu todo. Por conta do histórico dos dois clubes têm. Eu tô a sentir realmente medo de andar só assim. Vocês sabem o que é isso? Tô no Maracanã. Tipo, um estádio que eu só via na televisão. Hoje eu tô aqui no Maracanã. Não tem arroz de ninguém. Tem que nem mexer no copo. Oi! Meu telefone tá sem carga. Eu já entrei aqui no camarim. Já entrei no carro. Vim ver o jogo do Flamengo. Fluminense. Sério que não tem? Essa lente aí não tem. Quanto é que vai ser o jogo? 2 a 0 Flamengo. 2 a 0 Flamengo? Isso aí. Olha só. Esse camarada aqui... A gente tem o jogo. E fez usar o marco do Flamengo. Aquele é com o futebol ver a sério, isso que é? Toma, vai! Vai fazer um monte de barulho aqui! Vamos virar Flamengo! Vamos virar Flamengo! Vamos passar! Vamos passar! Vamos virar Flamengo! Que coisa bonita! Que coisa bonita desse evento! Não gostar! Não gostar! É muito bonito esse evento! É um intervalo! O jogo está acessível! Eu não estou percebendo porque aqui as coisas realmente levam muito a sério isso! Tá gravado? 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 Eu queria realmente falar aqui que me obrigaram a colocar! Eu vou sempre falar isso! Pessoal, estou aqui dentro do chá de Maracanã! Esse aqui é o meu camarim! Agora estou cheio! Você está aqui! Camarote! Camarote! Camarote é outra coisa! Meu Deus! Essa aqui é o meu camarote! O meu camarote está aí dentro! O meu amigo do meu camarote está aí dentro! Eu estou com vergonha, assim! Eu queria fazer tudo pelo Maracanã, mas infelizmente acho que não tenho acesso a... Não, aqui só o camarote! É um camarote que eu achei que fosse maior! Mas é muito pequeno! Não sei se tem outro maior do que esse! Eu estou pensando assim! A entrada daqui até o Fá é muito gostar! E aí, nós estamos conversando pelo mundo! O que faz o seu momento preferido? O recheio do seu local! Se tem um recheio que deixa a vida mais gostosa, é o Brasil bastante! Só ele é o preferido brasileiro, que é feito com as melhores graças da comunicação! O Brasil bastante! Se eu viesse uma televisão, hoje eu estou aqui! Eu vou me arremando aqui! Eu não acho que o Fá é maior, eu não queria fazer o Fá é muito gostoso! Eu vou gostar! A 1 que dura de três vezes mais! Eu acho que não tinha acesso para o Fá é muito gostoso! Eu acho que foi isso! O meu amigo acabou de marcar outro gol! 2 a 1! Gol! Mais um, mais um! Mais um! Caralho, caralho, caralho! Pegou do meu coração! Caralho, caralho, caralho! Caralho, 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 caralho! Eu não sei porquê, mas o placar aqui no Brasil foi assim de 45 a 45, já está uns 35 minutos jogados da segunda parte, foi extraio isso, foi extraio isso. Fala muito! Fala muito! Fala muito, olha! Fala muito! Fala muito! Voltam 3 minutos pra o jogo acabar, o jogo não querem acabar, o final é! O jogo não querem acabar! O jogo não querem acabar! Eu gostei muito deste jogo hoje, sério, 4-3 metas, eu tirei o foco com o MC Pose, vou mostrar lá no Insta, estou emocionado, já estou a gostar do Brasil. Ei, está filmando? Olha, o jogo já acabou, eu gostei do Ediastei o jogo, estou impressionado com você falar. Bora, bora. Duda aqui, Duda. Olha, meu, minha mãe, você está tirando foto aqui, eu quero falar. Oi. Oi, obrigado. Não ligou o equipamento. Bora, bora, bora. Vem para o elevador, vem para o elevador, vem para o elevador, todo mundo. Vem para o elevador, viva Angola. Angola é meu país, Angola é o toquitão, você que tira a foto do Gola aqui no elevador. Meu Deus, a foto é de volta do pescoço. Meu Senhor. O complicado aqui agora vai ser tentar sair daqui, acho que vai ser difícil, não, é, sair daqui aqui, né? O que eu falei vai ser difícil, não sei o que, mas eu sei deixar aqui em frente. Vou guardar a câmera, porque estamos indo no Rio de Janeiro, em qualquer momento podem me roubar, então vou guardar. É isso, tchau.